Essa música eu fiz pra você Lembrando esse tempo, tentando me convencer Peço paciência, grito até o fim Vai ficar claro pra você, como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim Frequentemente comora seu ex-emigo De repente pegou o gosto de falar Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal e na minha nossa Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz morrer em mim O tempo me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz morrer em mim Pena que tudo que cê faz, cê faz morrer em mim Pena que tudo que cê faz, cê faz morrer em mim Lembra quando eu perguntei, lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz morrer em mim Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz morrer em mim Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz morrer em mim Pena que tudo que cê faz, cê faz morrer em mim Pena que tudo que cê faz, cê faz morrer em mim Pena que tudo que cê faz, cê faz morrer em mim Pena que tudo que cê faz, cê faz morrer em mim Pena que tudo que cê faz, cê faz morrer em mim Pena que tudo que cê faz, cê faz morrer em mim Pena que tudo que cê faz, cê faz morrer em mim